Salve galera, como vocês estão? Anderson Choroweder aqui na área para mais um super ultra mega vídeo para vocês aí de casa. E galera é o seguinte, hoje eu estou aqui em uma lenda do Renato Garcia, um restaurante abandonado, aqui no meio realmente do nada galera, aqui não tem nada, eu já fiz um vídeo nesse lugar aqui, só que hoje galera é o seguinte, eu vou fazer esse vídeo aqui diferente, eu vou fazer ele como uma espécie de transição, é uma transição, eu vou tentar comparar galera, como que era esse restaurante há 5 anos atrás, e vou tentar mostrar para vocês como está hoje, para vocês verem como está, e galera, é foda porque está se acabando o negócio, e eu sei que quem gravou aqui primeiro, porque eu não vi outras imagens dele mais inteiro do que o Renato Garcia, foi ele que filmou a primeira vez aqui, e hoje vou tentar fazer uma espécie de transição para vocês verem aí, para vocês compararem como está hoje e como era, beleza? Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa o like já, antes de começar o vídeo aí, já deixa o like, já ativa o sininho, dê notificações galera, e um abraço para todo mundo que me segue aí, para quem curte meu vídeo, para quem assiste meus vídeos, para quem manda recado para mim no Instagram, falando que está gostando, beleza? Pediram muito aliás, para mim vir aqui né galera, filmar de novo, para mostrar como está né, estou aqui, beleza? Vamos embora para o vídeo, sem mais delongas, sem mais enrolação, hoje eu vim sozinho aqui galera, estou morrendo de medo cara, mas vamos cair para dentro, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Galera, é o seguinte, eu quero mostrar uma coisa que ninguém mostrou ainda né, todo mundo que veio aqui gravar, ninguém mostrou isso daqui ó, esse pilar aqui, que está escrito restaurante né, que indicava né, para quem estava vindo aqui da rodovia ó, que aqui existia um restaurante né, ali em cima, eu acho que existia alguma outra coisa ali né, acesa, que mostrava para quem estava chegando né, para poder chegar aqui, e olha só galera, como o tempo passa né, olha só essa árvore aqui, tampando toda essa placa já, esse letreiro restaurante, então vamos lá galera, vamos cair para dentro do restaurante, e olha só galera, como que está a parada, eu vou tentar fazer um vídeo não tão longo galera, rapidão assim ó, só para a gente comparar mesmo, porque eu também estou muito curioso cara, porque cara, da última vez que eu vim aqui, ainda estava inteiro cara, e agora já está, parece que todo mundo que vem aqui, arrebenta com o negócio cara, destrói cada vez mais a parada cara, olha aí galera, ó, aqui teve história hein galera, vou falar para vocês hein, aqui teve história, com licença, estou entrando, tem alguém aí? tem alguém? uma pombinha tem, olha aí galera, ó, todo estourado, era um lugar grande galera, bem grande, ó, acabado, olha isso, então galera, tem uma lenda, tem uma não, tem várias lindas nesse lugar aqui, galera, é o seguinte, esse lugar aqui, ele era restaurante embaixo, né, eu já vou ser direto ao ponto, porque isso não é novidade para ninguém, esse lugar aqui, era um restaurante embaixo, e em cima era um cabarega, então o que acontece, os caminhoneiros, que vinham aqui almoçar, aproveitavam e comiam a sobremesa, lá em cima né, galera, galera, aqui é os banheiros, cai aqui para os banheiros, bom, puxação né, vou pegar essa visão aqui galera, de dentro, daqui para lá, ó, ó, que louco, cai aqui dentro do banheiro rapidão, aí ó, nossa, que susto, eu me vi no espelho ali, que sustei, aí galera, como pode né, ainda sobrou o espelho, ó, ó, o pai aí, ó, que bonitão bichão, oi, bom, é isso, mais espelho aqui, ó, banheiro masculino galera, aqui ó, vamos cair para cá agora, então a gente já vai subir lá em cima galera, vamos fazer um corridão, né, olha só, então galera, eu vou tentar soltar alguns steakzinho aí, sei lá, de como era antigamente, olha aí, já era, que dói, hein, foi pro pau, olha de novo aí, ó, se inscreve no meu canal, vingares esquecidos, ó, bom, galera, é o seguinte, aqui, aqui, aqui a gente já tem acesso à cozinha, né, ó, aqui tem acesso à cozinha, aqui, fogão, a lenha, né, que é o seguinte, o pessoal vinha almoçar aqui, né, que tinha as mesas, cadeiras e tudo mais, e as comidas ficavam nas panelas aqui, ó, nesse fogão aqui, ó, que aqui tinha o suportinho de colocar as panelas e tudo mais, né, olha que bacana, e aqui, 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 eu não sei o que que era, não dá para saber galera, então é o seguinte, a gente vai, já falei aqui, ó, que ali é o fogão, né, então, ali dá acesso à cozinha, aqui, a gente vai subir por aqui, ó, e depois a gente vai, vamos ver aqui o que que é, primeiro, que aqui era um quarto também galera, aqui era uma banheira, ó, banheira de hidromassagem, aqui, ó, para vocês verem, ó, era um banheirinho também, para o quarto, tipo um suíte, e, vamos aqui, aqui é só mato galera, beleza, só mato, 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 o pessoal roubou bastante janela, bastante porta, desse lugar aqui, quando eu vim aqui, eu encontrei uma macumba bem ali galera, ó, tá até ali até hoje, ó, olha lá as velas ali, ó, da macumba, falei para vocês, ó, ó, aqui as velas das macumbas, que eu achei, ó, levaram só que levaram os ursinhos, levaram tudo, um quarto, não, aqui é a parte da cozinha, aí galera, ó, bom, aqui vocês sabem, né, aqui era a cozinha galera, ó, aqui eram os fornos, ó, o que forno aqui? Aqui eram os fogões a lenha, ó, tá vendo, ó, aqui, aqui tinha um colchão, ó, no vídeo do Renato Garcia, ó, quando eu vim aqui, ainda estava inteiro galera, esse lugar aqui, ó, não tem mais cobertura, quem veio gravar aqui também galera, foi o, esses dias atrás cara, foi o Lolo Bolado, Lolo Bolado, cara, eu sou fã desse cara, velho, esse cara, eu mando mensagem para ele, não respondi eu pai, Lolo Bolado, um dia eu quero gravar com esse cara, mano, quero ir numa gravação dele, mano, foda, seguinte, nossa galera, achei que tinha alguém atrás de mim, velho, ufa, nossa, chegou a arrepiar cara, sai fora, meu, hein, você tá louco pai, galera, é o seguinte, subi lá em cima rapidão então, a escadaria aqui, ó, subi lá em cima só para a gente dar uma olhadinha lá, como é que tá, o garzão aqui é cabuloso galera, noite eu não venho nem fuder sozinho, você é louco pai, como é que vem sozinho no lugar desse à noite? Que susto cara, sozinho é foda, mano, ó, uma merda cara, mas galera, só quarto aqui em cima, ó, quarto, 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 aqui que era o ralho e rola, aqui que a parada pegava preço, os quartos estão tudo suítão galera, ó, aliás, com a mão na quadrada, banheiro, quando eu vim aqui galera, aquela caixa d'água lá, ela tava aqui, ó, tampando o caminho, ó, pra você ver como que os caras mexem, né, nas coisas, tava cheio de pau aqui, não consegui nem andar, agora dá pra andar, aí galera, bem aqui, ó, aqui era tudo coberto, ó, tinha cobertura, tinha um armário ali com chaves, sei lá o que que tinha, era uma, mas eu tinha um armário, piazada tava conversando bem aqui nesse lugar, tinha um cano de polidense aqui galera, né, daí servia pras garotas dançarem um polidense, dá uma volta aqui, dá uma volta aqui por fora, aí ó, mais um quarto, certo, mais um quarto, tô com medo aqui galera, porque a estrutura, essa estrutura aqui, vamos olhar tudo né galera, essa estrutura aqui é foda galera, aí ó, a gente tava lá ó, a gente tava bem lá, caixa d'água, quarto, é tudo, é só escombros galera, só escombros mesmo, né, ó, olha só o que aconteceu, uma árvore cresceu bem aqui galera, ó, que louco, bagulho muito louco né, aqui, puxei imagens com o drone daqui ó, eu tô morrendo de medo de cair aqui galera, porque olha só como que tá o piso aqui, o chão, imagina só se esse chão cai pra baixo aqui, comigo, tá louco galera, olha aqui, aqui, aqui não dá pra pisar mano, não vou nem ali, você tá louco, sai fora, tá dando um medo do caralho aqui, velho, mas eu vou, sai, eu já vou que eu já tento sair por aqui, voltar onde eu tava, aí ó, aqui é o fundo do restaurante galera, ali eu tô meio arriscado de vir aqui, mas eu gosto de correr riscos, olha aí galera, da hora né, show de bola né, galera, esse, esse é o nosso vídeo, galera, esse é o nosso vídeo de hoje, né, queria voltar aqui mesmo pra ver como é que tava, galera, esse restaurante aqui vai ficar só nas imagens, daqui a pouco ele vai tá tudo no chão, tudo, não vai tá nada em pé mais, daí as histórias é só, só no vídeo mesmo, vamos descer então né galera, bora, aí ó, com cuidado né, porque aqui também tem prego, tão de prego, caco de vidro, sinistro aqui hein galera, que sinistrão hein, ó, que louco, fico pensando, por que que os caras destrói assim né, mano, aqui não sei o que que era galera, se era uma recepçãozinha, tudo indica que aqui era tipo, quer ver, deixa eu vir aqui pra ver, tudo indica que aqui era recepção, olha, de caixa pra receber, mas já era, só história pra contar galera, o tamanho da janelona, brabo hein, top, muito louco, então é isso, se você gostou desse vídeo já deixa o like, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dê notificações e galera, e vamos esperar o próximo vídeo né, temos mais vídeos aí pela frente, beleza, então galera, então fiquem com Deus e fui!